Galo, Galo 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 e mostrar virtudes dentro de campo. Então eu sempre procurei fazer o melhor dentro da minha parte física, técnica, até a parte tática que ele pede para mim. É lógico que eu conheço a maneira que ele trabalha, mas já foram anos, se passaram anos. Eu fiquei três anos no Grêmio, ele já rodou em diversos clubes, com certeza ele aprendeu muito e tem muito a acrescentar para mim, tanto quanto tempo está para ele. Então é procurar fazer aquilo que ele tem pedido, simples, com o objetivo de defender e quando tiver a oportunidade, aproveitar bem as bolas paradas. Rafael, depois que o treinamento coletivo acabou, eu reparei que você foi junto com o Hever, deram aquela corridinha em volta do gramado, depois se alongaram, fizeram abdominais, conversando sempre. Só a coisa sua, você costuma procurar um bom entrosamento com o teu companheiro de zaga? Também na conversa, entrosamento mesmo pessoal? Eu procuro conversar um pouco com cada jogador. Quando a gente chega num clube, enquanto jogadores que estão aqui há bastante tempo, a gente procura, acho que pegar algumas informações. E o Hever, por eu ter tido a oportunidade de trabalhar com ele já, me facilitou muito. A gente conversa muito, tanto dentro de campo quanto nas concentrações. Acho que é o caso do Erle, o caso do Lima, o Luiz Eduardo. A gente conversa bastante. O Carlinhos tem uma filosofia de botar os zagueiros para trabalhar junto. Então, a gente tem se conhecido a cada dia melhor. Eu tenho certeza que, independente de quem venha jogar, vai estar sempre procurando dar o melhor para ajudar o Atlético. Rafael, o Atlético hoje conta com 33 jogadores no elenco. O Cuca já disse que pretende trabalhar com 28. Então, obrigatoriamente, alguns jogadores vão ser avaliados, alguns devem ser emprestados, como o próprio clube já admitiu. Você acha que, por isso, por esse fato, o jogo treino de amanhã se torna mais importante? Cada treino é mais importante para o jogador mostrar o seu valor e que tem condições de ficar? Cada treino tem seu objetivo, né? Seja o treino físico, o treino técnico, o treino tático. Se tratando de um amistoso, é o começo de temporada. Acho que a exigência é um pouco maior para o Atlético. Então, a gente tem que preparar bem para poder mostrar que todos os jogadores que estão aqui têm condições de estarem aqui. Eu tenho certeza que ninguém quer sair, né? Mas, infelizmente, tem que sair alguns jogadores, né? Então, se torna um clima de ansiedade para o jogo chegar logo e cada um mostrar o seu valor. Rafael, você marcou um gol aí de cabeça no coletivo, logo no primeiro coletivo. O jogador sai envadecido, assim, por ter feito um gol logo no primeiro coletivo? A torcida já fica sabendo, já mostra o cartão de visitas? Envadecido, não, né? Até porque a gente trabalha para estar sempre fazendo o melhor, né? Por eu ter uma condição boa na bola aérea ofensiva, a gente procura trabalhar. E foi isso que o Kukuk fez hoje. Nós trabalhamos bastante tanto a bola ofensiva quanto a bola defensiva. Eu tive a oportunidade de fazer um gol de cabeça. Mas o mais importante foi que a gente ali atrás conseguiu suportar bem essas bolas paradas, não levamos gols. Rafael, a gente está fazendo uma matéria sobre jogadores da base, que subiram da base, né? Para o time principal. E, certamente, nos outros times que você jogou, você esteve, atuou aí com esse tipo de jogador. Tem pouco tempo que você está aqui no Atlético, mas já deu para perceber um pouco do Felipe Souto, do Bernard, que fizeram parte da equipe titular do ano passado, e também a garotada nova que está chegando. O Leleu, o Paulo Vito, o Yuri e outros. Queria que você falasse um pouco sobre a importância desses jogadores aí que sobem da base para o time principal. São jogadores que sobem para a equipe principal com todo o gás, né? Estão querendo mostrar que têm condições de permanecer na equipe profissional do Atlético. Só tem a somar para o grupo. São jogadores que já vêm com uma certa experiência, até porque eles já têm um longo tempo aqui já no Profissionais e só tem a ajudar a gente. Tenho certeza absoluta que o que a gente puder fazer para ajudar eles e eles para ajudar a gente vai ser feito. Rafael, é claro que o respeito tem que ser enorme entre todos os jogadores do grupo. O sistema defensivo, quem sabe, é um dos mais concorridos com seis jogadores. Mas é um bom presságio, quem sabe, para a temporada 2012, no primeiro tático do ano, formar a dupla titular de zaga? Com certeza. É importante você estar tendo oportunidade, né? Acho que mais importante do que ter oportunidade é você saber aproveitá-la, né? E eu vou procurar aproveitá-la da melhor maneira possível, dando o meu melhor, me dedicando, me entregando nos treinamentos para poder estar sobrando nos jogos, né? Em relação aos companheiros que estão aguardando oportunidade, tenho certeza que essa hora vai aparecer a oportunidade e tem que estar preparado para poder aproveitar também. Rafael, a gente percebeu ali no início do coletivo muita conversa, todo mundo gritando, cada um falando. Essa conversa no início de temporada é uma chave de sucesso para o entrosamento, para facilitar as coisas? No futebol hoje você tem que estar sempre falando, né? Sempre se orientando, sempre se comunicando. Ainda mais na parte defensiva. No começo de temporada, pouco entrosamento, né? Muito tempo que eu não jogo com heavy, então a gente tem que estar conversando. Às vezes é muito mais válido uma conversa, um diálogo, do que um treinamento, né? Então a gente tem que procurar conversar bastante, abrir a boca, para poder entrar um ou outro e acertar o mais rápido possível o posicionamento da equipe. O Rafael, a gente está fazendo uma matéria sobre o gosto musical dos jogadores. Me fala geralmente o que você ouve de música. O gosto musical dos jogadores, o que você ouve geralmente? Eu gosto de uma música gospel, né? Adoro uma música gospel. Prefiro ficar nesse ritmo gospel mesmo, né? Essa melodia gospel. Rafael, ano passado houve uma especulação de uma possível ida do Richarlison lá para o Palmeiras. Eu não sei se você acompanha o futebol dele aqui no Atlético. Se você acompanha, se você conhece, queria que você comentasse se foi uma boa ele ter ficado. Eu acho que foi uma ótima para o Atlético, né? Eu acho que o Richarlison dispensa qualquer comentário, tudo que ele já fez na carreira dele, né? Ao longo do tempo, prova aí que é um jogador de muita qualidade, é um jogador que para o grupo é indispensável. Onde você colocar ele para jogar, ele está ali para ajudar. Está sempre de bom humor dentro do grupo. É um cara que eu criei uma afinidade muito boa com ele aqui dentro. Um cara extrovertido. Então, eu tenho certeza que por ele ter ficado aqui, o Atlético vai ganhar muito com isso, o grupo. E é um jogador que é um prazer trabalhar no lado dele. Galô, galô!